Vem devagarinho Mas com muita pena minha Juntou-se o grupo ao céu E tirou-me o chapéu Ai, meu amor Já toda a gente sabe Que eu chego a casa tarde Que eu voltei a sorrir É tempo de assumir Que o mar que tens em mim Sem príncipe ou nem fim Entrou sem avisar E eu voltei a respirar Já não tenho medo Nem acho que seja cedo Quero te levar Ao nascido patamar Dás-me o mundo inteiro Como Alberto Cairo Rebem nos aguardar Ai, que me levas ao altar Ai, meu amor Já toda a gente sabe Já toda a gente sabe Que te dar pinky Te dar Ou d money Te dar Faltar a espiral Que mar que tens em mim Sempre se viu nem fim Entrou sem avisar E eu voltei a esperar Faltar a espiral